Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, eu sou o professor Marinho, sou técnico em refrigeração formado pelo Senai Estado de Pernambuco, Unidade Recife e dando continuidade ao nosso curso de consertos de ventiladores, a videoaula de hoje gente é como limpar o nosso eixo, tirar esse ferro de aqui do nosso eixo, às vezes ele fica muito tempo parado e ferruja gente, esse aqui é um eixo môndrio, vocês estão vendo que a buchazinha nem entra de tanto ferro, e também o eixozinho lá, eu vou limpar esses dois eixos para ensinar vocês o passo a passo, vocês estão vendo que esse aqui está bastante ferrujado gente, e temos que limpar o nosso eixo, fazer um lixamento no nosso eixo, e no nosso rotor, eu vou ensinar vocês o passo a passo gente, galerinha de antemão, quem não for inscrito no canal eu peço que se inscreva, deixe aquele like, compartilhe o vídeo, faça comentários, para ajudar o nosso canal, e também avisando que temos um curso de consertos de fornos de micro-ondas e de máquina de lavar roupas bastante adiantado, vocês vão na playlist do canal, se inscreva e faça os cursos, então galerinha eu vou mostrar a vocês o passo a passo, como fazer essa limpeza, esse lixamento do nosso eixo, dos nossos ventiladores, o auxílio de uma parafusadeirazinha gente, essa sem fio, ou uma furadeira com fio, vocês conectam o eixo, o auxílio de um pedacinho de lixa gente, essa daqui é lixa 100, lixa de ferro, e o auxílio de um pedacinho de lixa d'água gente, essa daqui é 120, ou pode sair qualquer outra lixa gente, isso aí fica aqui perto de vocês, vocês não esqueçam nunca gente, quando for fazer esse tipo de serviço, colocar óculos de proteção, fica chá de bronze, com o auxílio da lixa de ferro gente, a gente vai lixar primeiro o nosso rotor, colocamos aqui, preste atenção gente, a posição, lixando o rotor gente, pronto gente, vocês estão vendo que o rotor foi limpo, ao silozinho da nossa lixa d'água gente, primeiro usamos ela seca, para tirar o excesso que esse está muito sujo, no eixo, agora vocês vão ver com auba gente, então é um pouquinho mais claro e até 50, agora eu seu modelo, vocês estão usando a nossa senhora, isso é um parque de ughatinho, dor deixe para todos e cobertura para todos os adores Ficando assim gente, limpinho Tiramos Invertemos o lado E limpamos a parte traseira do eixo Da mesma forma Quem não tiver essa parafusadeira A gente pode usar a furadeira Que é mais forte Ficando assim gente Limpinho, limpinho Tá vendo gente? Vamos a limpar a azinha Molhamos um pouquinho A nossa lixa d'água Agora Para tirar a rebarba No rotor E na parte da frente Inverto novamente Inverto novamente Soltou gente Passamos uma buchinha Passamos uma buchinha Eu vou mostrar a vocês como ficou limpinho A bucha A bucha entrando E vocês estão vendo que ele não tem raiura Gente Ele só estava enferrujado Mas a bucha não tem folga E está entrando agora E está entrando agora Perfeitamente Coisa que não entrava Então galerinha Essa é a maneira Simples e prática De se limpar nosso eixo Com o auxílio de uma furadeira Uma parafusadeira A gente coloca o eixo No nosso mandril Uma lixa d'água 100 De 20 100, 120 Uma lixinha de ferro 100 Lixou o rotor Lixou o eixo Da maneira que eu ensinei a vocês Gente Resolvido o problema Então galerinha Essa é a maneira Simples e prática De se limpar nosso eixo Temos que fazer Esse sistema Porque Quando a bucha A bucha se acaba Ela fica com folga Geralmente Fica forçando E delata o rotor E com a lixinha Ele vai entrar bem Fogadozinho Bem bacanazinho Então galerinha Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo Professor Marinho Espero ter ajudado Fui galerinha